O que é o Jornalismo? 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 O Jornalismo? O que é o Jornalismo? As pessoas infectadas devem receber cuidados de saúde para aliviar os sintomas. Pessoas com doenças graves devem ser hospitalizadas. A maioria dos pacientes recupera graças ao cuidado e suporte. A maneira mais eficaz de se proteger e de proteger quem está próximo a você é limpando frequentemente as mãos, cobrindo a tosse com a parte interior do cotovelo ou com lenço e manter o distanciamento de pelo menos 1 metro das pessoas. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Se você recebeu esse áudio de um amigo e quer ser incluído na lista de transmissão oficial, manda uma mensagem para o número 11 983360334. Você também encontra todos os episódios no Spotify e no meu canal no Youtube. Beijo grande, fique em casa, vai passar!